O Meia Maurício tem sido um dos principais destaques da temporada do Internacional no ano de 2023, mas recebe sondagens importantes vindas do futebol europeu. No bastidor, a direção fala e manifesta o interesse em manter o jogador em Porto Alegre a fim de uma maior valorização do atleta, já que possui apenas 50% dos direitos econômicos ligados ao jogador. Entretanto, o assédio e a situação financeira do clube apontam para uma possível venda no início do ano. Tudo a depender da transformação dessas sondagens em propostas na virada da temporada. Aqui a gente projeta a venda de Maurício e os movimentos que a direção está fazendo em relação a isso, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Maurício e a possibilidade de venda deste jogador na virada do ano. O assunto que é mais quente no momento na pauta colorada, no mercado de transferências. É o jogador com certeza mais assediado do Internacional e por isso gera uma grande mobilização da direção colorada pensando em arrecadar dinheiro, mas pensando também em não vender o Maurício a qualquer preço. Por isso não é descartada a recusa de uma proposta para a manutenção deste jogador em Porto Alegre. E tudo isso pelo principal fato. O Inter possui apenas 50% dos direitos econômicos do Maurício, que foi um jogador contratado junto ao Cruzeiro. O Inter teve 35% dos direitos econômicos do Maurício recolhidos junto ao Cruzeiro através da sessão do William Potker para o Clube Mineiro. Depois, em outra negociação, conseguiu mais 15% através da ida do Bruno José para a equipe mineira. Obviamente um baita negócio para o Internacional. Mas o clube tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. E quando se fala no valor a ser buscado pelo Inter na janela de transferências pelo Maurício, isto entra na discussão. O preço do Maurício se fala em torno de 11, 12, talvez 10 milhões de euros. O Inter já recusou lá, traz uma proposta de 10 milhões de euros que acabou vindo do Bragantino. E exatamente por essa discussão, porque dos 10 milhões de euros, 5 milhões viriam para o Internacional. Mas existe a possibilidade do Inter conseguir uma composição a fim de aumentar este valor. E esta composição, obviamente, precisa acontecer com o jogador e com o empresário do atleta, que é o André Cury e que possui, o jogador, cerca de 30% dos seus próprios direitos econômicos. Mas antes, uma situação importante que eu preciso esclarecer. O Cruzeiro tem 25% do passe do Maurício, destes 30% que eu citei. Sim, pode parecer estranho, tá? Mas é o seguinte, a fatia do Maurício é dividida em 50% para o Inter, 25% para a equipe do Cruzeiro, 20% para o Desportivo Brasil e aí 5% para o próprio Maurício, tá? Só que como o Cruzeiro tem uma dívida muito grande com o empresário do André Cury, com o empresário do Maurício, que é o André Cury, já existe um prévio acordo que tudo aquilo que o Cruzeiro receber da sua parte do passe do Maurício seria abatida da dívida que o clube tem com o empresário. Então, esses 30% são controlados pelo jogador, mesmo que o Cruzeiro tenha o direito sobre 25% do passe do Maurício em uma possível venda. Portanto, é possível que o André Cury administre não só os 5% relacionados ao Maurício, mas também os 25% relacionados ao Cruzeiro, exatamente por essa dívida que o clube tem com o empresário. Como o Maurício tem 30% dos direitos econômicos ligados ao seu passe, o Inter pode, por exemplo, vender o Maurício por 10 milhões de euros e dizer para o Maurício, olha, se a intenção tua e do teu empresário é que vocês vão para a Europa, eu não aceito 5 milhões de euros, eu aceito pela minha parte 7, 8 milhões de euros. E se negocia a partir daí, e aí o empresário e o jogador, caso desejem ir para a Europa por um contrato maior, por uma possibilidade de uma venda maior ali na frente, abram parte desse valor. Isso acontece muito. O Grêmio já fez negociações desse tipo lá atrás com o PP, com o Everton, o Inter já fez isso em outros momentos, acontece muito esse tipo de negociação. E o Inter vai tentar buscar isso para vender o Maurício. Para qual time o Maurício pode ir hoje? O time que está mais quente no mercado pelo meia colorado é a Atalanta. A Atalanta do futebol italiano, que ultimamente teve boas campanhas no futebol italiano, chegando à Champions League, chegou até as fases finais da Champions League recentemente. A Atalanta, neste último campeonato italiano, está na quinta colocação, em uma vaga para a Liga Europa, é o quinto colocado, com 19 pontos em 11 jogos. Então, é uma equipe que passou da parte de baixo da tabela do campeonato italiano para ser uma equipe de intermediária para grande do futebol da Itália. E tem poder de investimento e vai investir no Maurício, ao que se sabe. Mas, para essa negociação acontecer, o Inter precisa compor isso com o jogador, compor isso com o empresário do atleta. Tem outra situação, que é o Inter tentar segurar o Maurício. E eu já ouvi isso nos bastidores. Da importância que o Maurício tem para o esquema tático do técnico Eduardo Cudê, da importância que o Maurício tem para a equipe do Internacional, e da importância que tem, talvez, segurar o Maurício, para que ele tenha uma grande temporada e possa, assim, explodir e ser vendido por um valor maior. Mesmo que isso tenha sido feito exatamente nessa temporada, com o Libertadores, esperasse que ele tivesse um valor um pouco maior. Não subiu tanto, assim, as sondagens que aconteceram em relação ao Maurício, tá? Tanto que o Inter conversa e estuda o mercado para a próxima temporada. E, quando eu falo Inter, eu falo das pessoas do departamento de futebol, que não são políticas, o capa, os analistas de desempenho, o gerente de mercado, que é o Dave Bandeira, que deve ficar caso o Roberto Mello, inclusive, de oposição, seja eleito, ou, se o Barcelos for eleito, ele também segue como gerente de mercado. Essas pessoas estão estudando o mercado para possibilidades de substituições ao Maurício. E uma delas é a contratação de um centroavante, porque aí, dessa forma, se recua o Alain Patrick, e se joga com dois atacantes no esquema do Eduardo Cudê, o Ener Valência, com outro atacante, é uma das possibilidades. Por quê? Se sabe, nos bastidores, que o mercado europeu vai vir forte pelo Maurício, e que ele vai querer, em algum momento, ir para o futebol europeu. Mas o Inter pode jogar com isso para tentar pegar uma grana a mais nessa venda. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!